Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Profissionais brasileiros podem se inscrever até hoje no programa Mais Médicos. Nós vamos ao vivo a São Paulo, de onde o repórter José Luiz Filho traz os detalhes para a gente. Olá, José Luiz, boa tarde. São quantas vagas mesmo? Olá, Roberto, boa tarde. Pois é, foram abertas neste edital 1.200 vagas para médicos brasileiros. Como você disse, os interessados têm até hoje para fazer as inscrições só pelo site do programa. Para concorrer a uma vaga, eles precisam submeter a documentação exigida no edital, como cópia do diploma e do registro profissional, certidão negativa de antecedentes criminais, entre outras exigências. O resultado das inscrições validadas está previsto para 9 de janeiro, segunda-feira que vem. Depois, nos dias 10 e 11, terça e quarta, os médicos poderão escolher entre os locais oferecidos onde eles querem trabalhar. Há vagas em 563 municípios e dois distritos indígenas. Os profissionais serão destinados a vagas de acordo com critérios de classificação, como detenção de título de especialista e experiência na área de saúde da família. O edital conta com uma novidade. Aqueles que estiverem insatisfeitos com o local de trabalho poderão trocar a posição com outro médico que tenha interesse. Após a definição, os médicos devem confirmar o interesse nas vagas e seguir então para os municípios onde iniciam as atividades nas unidades básicas de saúde, já a partir de fevereiro. Das 1.200 vagas oferecidas agora, 708 estão ocupadas atualmente por médicos cubanos. O restante são para reposições periódicas de profissionais que deixaram o programa. Substituir médicos cubanos por médicos brasileiros é prioridade do governo federal, que busca a meta de 4 mil substituições em três anos. O objetivo é reduzir atualmente, aliás, o atual número de profissionais estrangeiros, que hoje é de 11.400 para 7.400. A expectativa é que mais de 40% dos médicos do programa sejam brasileiros, o que representa 7.800 profissionais. Só este mês já estão sendo repostos mais de 1.300 médicos cooperados por outros profissionais também cubanos. Atualmente, o programa Mais Médicos conta com 18.240 médicos que trabalham em mais de 4 mil municípios de 34 distritos indígenas e 34 distritos indígenas. Mais de 63 milhões de brasileiros são atendidos pelo programa. Roberto, eu volto com você aí em Brasília. Está certo. Obrigado, José Luiz, pelas informações ao vivo aqui para a gente. E o Brasil registra cerca de 40 mil casos de AIDS a cada ano. Desde o início da década de 80, foram quase 800 mil casos da doença em todo o país. Mas um hospital federal do Rio de Janeiro conseguiu reduzir para apenas 1% o número de grávidas que transmitem o vírus para os recém-nascidos. Luana convive com o vírus da AIDS desde que nasceu. A infecção se deu por meio da chamada transmissão vertical, ou seja, da mãe para a criança. Depois de duas gerações com o HIV, a preocupação da jovem veio com a gestação do pequeno Leonardo. O medo era que o filho também contraísse o vírus. Eu fiquei até o quinto mês com os enjôos da gravidez. Aí o remédio piorava, vomitava, não conseguia tomar. Aí eu ficava com muito medo de não conseguir tomar o remédio, a LT. O que Luana temia não aconteceu. Foi graças ao tratamento que mãe e filho receberam pela equipe do serviço de doenças infecciosas e parasitárias deste Hospital Federal do Rio de Janeiro, que Leonardo nasceu saudável. De acordo com a doutora Márcia Letícia Cruz, nos últimos anos, outras gestantes soropositivas que foram infectadas por suas mães também deram à luz bebês sem o vírus HIV. Nós fizemos, então, um levantamento desses dados dessas moças, fizemos uma análise dos vírus de cada uma delas, que é a genotipagem, e definimos, a partir desse resultado da genotipagem, o melhor esquema antirretroviral para prevenir a transmissão vertical em cada um desses casos. O Serviço de Doenças Infecciosas e Parasitárias, o DIP, trabalha há 20 anos para reduzir a transmissão do HIV da mãe para o filho. Hoje, esta taxa é de menos de 1%. Mais de 5 mil pacientes, entre gestantes e bebês, já foram atendidos aqui. Tem uma clínica direcionada ao acompanhamento das gestantes portadoras de HIV, que são seguidas durante toda a gestação e parto, e depois a gente faz o acompanhamento das crianças expostas até a definição do diagnóstico delas, se elas têm ou não o HIV. O que o governo brasileiro e os centros especializados especificamente têm conseguido é uma diminuição muito grande dessa transmissão. Para a nova mamãe, é um alívio saber que Leonardo poderá agora ter uma vida saudável e livre de medicações. Ele não vai poder passar as mesmas coisas que eu passei, sair de madrugada procurando um hospital, passando mal. Ele vai poder ficar quietinho lá na deda, vem cá. E o assunto ainda é saúde. Quase 176 milhões de reais foram repassados pelo governo federal para ações de vigilância em saúde no mês de dezembro. A repórter Thaisa Dias tem os detalhes. O combate à dengue, à chikungunya e ao vírus zika foi o destino da maior parte dos recursos, mais de 100 milhões de reais. No total, o Ministério da Saúde repassou 175 milhões e 800 mil reais aos estados e aos municípios para a realização de ações de vigilância, promoção, prevenção e controle de doenças e para o custeio dos agentes. O envio desses recursos é feito mensalmente por meio de transferência do Fundo Nacional de Saúde aos fundos estaduais e municipais de saúde. De Brasília, Thaisa Dias. Nós ficamos por aqui e voltamos às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente. NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Obrigado.